Cidade Alerta de volta nesta terça-feira. A Polícia Civil prendeu em flagrante dois homens de 43 e 22 anos aqui em Uberlândia. Eles são investigados pelo crime de adulteração, falsificação e fornecimento ilegal de atestado médico de licença do trabalho para funcionários de empresas. O que é isso? O tal do atestadinho que todo mundo mete quando quer dar um rolezinho ou quando quer quebrar o esquema da empresa. O que que acontecia? Eles davam esses atestados falsos e a polícia conseguiu descobrir esse esquema. Lucas de Carvalho volta com a gente aqui no CEA contando como foi toda essa investigação e a gente está falando inclusive de um crime cometido em família, né Lucas? Pois é, um crime cometido em família porque os dois presos até o momento são pai e filho. Esse pai inclusive é um servidor público que deixa pior para o lado dele porque esse crime, né, que é de falsificação de um documento público, ele ainda é agravado depois que se descobre que a pessoa que cometeu é justamente um funcionário público. Então sim, um crime cometido em família e eu ainda alerto porque os espertinhos que compraram esses atestados falsos por míseros 80 reais também podem ser responsabilizados, viu Lu? Justamente pela compra e pelo uso de documentos falsificados. Então essas investigações ainda terão desdobramentos justamente também porque além desse pai e filho que foram presos, há ainda uma terceira envolvida, uma mulher que a gente não sabe qual é o parentesco, a relação dela com esses dois presos ainda, mas ela também está sendo investigada. E esse esquema, Lu, de acordo com o que indicam as investigações, já acontecia há um ano e meio e tudo começou, essa investigação começou quando uma funcionária de uma empresa apresentou um atestado falso. E aí a polícia já ficou atenta porque essa empresa viu ali uma diferença na padronagem apresentada pelos atestados verídicos e por esse falso. A gente conversou com o delegado Alisson Macedo e ele passou algumas informações pra gente sobre esse caso. Vamos acompanhar. As investigações iniciaram depois que a gente recebeu uma informação de um estabelecimento comercial que fez um boletim de ocorrência, dizendo que uma funcionária teria apresentado um atestado médico. E esse atestado médico, no primeiro momento, se desconfiou que ele possivelmente era falso. Aí foi feito contato com a unidade de saúde de Uberlândia e essa unidade de saúde nos respondeu dizendo que esse atestado não correspondia com o padrão que era feito. E aí começamos as diligências, né? Até que a gente chegou no nome de um servidor público municipal e a gente viu as votações dele e realmente correspondia, que ele já chegou a trabalhar nessa unidade de saúde. Uma unidade de saúde que, inclusive, já teve um indício, um indício não, foi até registrado um doitinho de corrente de extravio de um carimbo de um médico. Então, todos os indícios foram casando, até que a gente chegou no nome, no nome desse alvo. E a gente fez as diligências e pedimos o mandado de busca e apreensão. Bom, o Lucas de Carvalho, então, acompanhou todo esse trabalho da polícia porque era um esquema que já funcionava há muito tempo. E as empresas mesmo conseguem, em determinados momentos, identificar ali possíveis irregularidades na emissão desses atestados. Existem empresas que não fazem checagem, existem outras que fazem aí a checagem, que é o que eu acho que todas deveriam fazer, que, infelizmente, é um mercado de pessoas que faturam alto em cima dessas ações criminosas. Lembrando, o trabalho foi feito com base em denúncias e em investigação. E aí, gente, de acordo com o delegado, foi através de uma empresa que foi possível encontrar os investigados. Sabe por quê? Ela tinha 11 boletins dessa origem. Além do preso, uma arma e mais atestados falsos foram apreendidos. Junto a uma grande empresa de Berlândia, nós verificamos que também essa empresa tinha muitos incidentes de atestados médicos falsos. Tanto de hospitais particulares, como de unidades de saúde públicas. E nós chegamos a encontrar 11 boletins de ocorrência com dados muito próximos, semelhantes, que também indicavam que pudesse ser o mesmo suspeito. Aí a gente instaurou uma nova inquérito policial, unificamos esses 11 boletins de ocorrência e começamos os trabalhos. Desses 11 boletins de ocorrência, salvo engano, 7 a gente conseguiu ligar a esse primeiro alvo dessa inquérito que se iniciou, de uma denúncia de um único estabelecimento comercial. E as investigações foram andando e a gente chegou nesse momento. Aí foi onde foi solicitado à justiça o mandato de busca e apreensão, foi deferido. E a gente cumpriu, resultando na prisão flagrante dele também por outros fatos. Que foi porte, posse ilegal de munições e um cartucho de arma de fogo. E também posse de outros atestados médicos falsos. Outros que nós não tínhamos conhecimento. Bom, tá aí o resultado dessa investigação. Os casos ainda podem ser denunciados. É claro que a polícia tem acesso a pelo menos parte desses atestados que foram emitidos por esses dois que acabaram sendo presos. Mas muitos outros casos podem vir à tona a partir de agora. Atenção, empresas! Abram o olho! Infelizmente, é uma prática muito comum.